O Serviço Florestal Brasileiro apresenta o Projeto Habitação Popular em Madeira, desenvolvido pelo Laboratório de Produtos Florestais em parceria com a Universidade de Brasília nos anos de 2001 e 2002. O projeto, atualizado e adequado às condições atuais, é de uma casa de madeira com 52 metros quadrados, contendo sala, dois quartos, cozinha, banheiro, varanda e área de serviços, que pode ser construída com diversas espécies de madeira, com indicação de uso para a finalidade de edificações. A proposta do projeto é apresentar alternativa viável e de baixo custo quando comparada à casa de alvenaria tradicional de mesma proporção. O objetivo dessa versão audiovisual animada é mostrar de forma sucinta o passo a passo e a facilidade de se edificar uma moradia social em madeira em qualquer região onde haja o interesse de mitigar o déficit habitacional brasileiro, que em 2020 foi estimado em mais de 8 milhões de moradias. O detalhamento de todas as etapas da construção está disponível no livro Habitação Popular em Madeira, versão revisada e atualizada, disponível no endereço eletrônico lpf.florestal.gov.br em publicações. Na sequência, demonstraremos de forma resumida as etapas da construção. A disposição da casa no lote deve ser cuidadosamente observada. A locação da obra será convencional, com o uso de gabarito de madeira, sempre respeitando os afastamentos do lote, em seguida a escavação do terreno para a execução de blocos para fixação dos pilares. Passo 1. Blocos de fundação e pilares O pilar deve ser chumbado no concreto. Note que o pilar de madeira entra 40 cm no bloco e se apoia ao fundo da camada de concreto magro de 10 cm. A parte do bloco que aflora é levemente inclinada para facilitar o escoamento de água. Passo 2. Fixação do berço no pilar O berço tem a função de apoiar as vigas de piso sem a necessidade de entalhar os pilares. Portanto, devem ser pregados com o nível conferido. Passo 3. Alvenaria do banheiro Nessa etapa, são executadas as alvenarias do banheiro com as instalações hidráulicas, podendo-se valer de diferentes opções de tijolos como furados, maciços, de solo cimento e outros. Passo 4. Vigas de piso e apoio de barrotes A viga de piso, de tamanho pré-definido e já com apoio de barrote fixado, não tem nenhum entalhe especial e sua instalação é por simples encaixe no berço. De preferência, deve ser pré-montado na carpintaria, obedecendo as medidas especificadas em projeto para cada caso do conjunto viga de piso e apoio de barrote. Passo 5. Barrotes de piso Os barrotes são fixados com pregos nos apoios e estão no mesmo nível das vigas de piso. Passo 6. Tábuas de piso Note que não há desnível entre as tábuas internas e as externas. As tábuas de piso cobrem toda a superfície, exceto a área do banheiro, inclusive toda a face superior das vigas de piso. Passo 7. Terças de cintamento Sobre o piso já colocado, com o uso de cavaletes e escadas, inicia-se a execução da estrutura da cobertura. Primeiramente, são encaixadas as terças de cintamento nas cabeças dos pilares, sendo que nas mesmas já estarão fixados os apoios dos barrotes de forro. Passo 8. Terça de cumeira Acima das terças de cintamento centrais, são colocados os complementos dos pilares, a terça de cumeira e dois sarrafos em cada vão central da terça de cumeira. Esta ligação das duas peças com os sarrafos tem a função de evitar o selamento da cobertura. Passo 9. Caixa d'água A caixa d'água de 500 litros deve ser assentada em duas peças de 5 por 11 centímetros deitadas, antes da colocação dos caibros. Passo 10. Caibros A distribuição de caibros será feita com o espaçamento fixado na planta da estrutura de cobertura. Deve-se observar que o alinhamento dos caibros deve seguir o alinhamento das empenas para permitir a fixação das venezianas de ventilação, do vão do telhado. Passo 11. Empenas Passo 12. Caibros da varanda E passo 13. Ripas No trecho sobre a varanda não há peça de cumeira, devendo ser executado o travamento dos caibros conforme mostra o detalhe. Os caibros são fixados com travessas em forma de sanduíche. O conjunto de caibros e travessas, devido ao seu pouco peso, deve ser executado preferencialmente no chão, para depois ser levantado e encaixado nas terças. Sobre o encaibramento já distribuído, serão fixadas ripas. O espaço entre ripas será determinado pelo espaçamento entre os cálculos da telha escolhida. Passo 14. Telhas Sobre o ripamento devidamente distribuído, são colocadas as telhas cerâmicas e as telhas de cumeira devem ser chumbadas com massa de semento e areia. Passo 15. Forro Os barrotes de forro são fixados nos apoios. A correta posição dos apoios dos barrotes de forro é muito importante para que as tábuas do forro e os barrotes de fixação do forro fiquem na posição correta em relação ao pé direito da casa. O forro, seco em estufa em torno de 12% de teor de umidade, é fixado com pregos nos barrotes de forro. Após a conclusão da estrutura de madeira, inicia-se a etapa de vedação. Além do tipo de fechamento que será apresentado a seguir, existem outras 5 opções detalhadas na publicação. Fechamento com painéis de peças curtas Esse tipo de fechamento é composto por 3 tipos de painéis, painel tipo, painel janela e painel porta. Todos os painéis devem ser previamente montados na oficina e fixados na estrutura conforme a planta de locação. Inicia-se a montagem do painel tipo com o montante na posição horizontal. Sobre ele, são encaixadas as tábuas curtas de fechamento e, em seguida, é fixado o outro montante. As peças serão fixadas com pregos. Inicia-se a montagem do painel janela com os montantes e travessas de caixilhos. Em seguida, são fixados os caixilhos já previamente montados e as peças curtas de fechamento na parte inferior do painel. Por fim, é fixado o quadro de veneziana na parte superior do painel. A janela é composta de tábuas de madeira fixadas com travessas diagonais e pregos e deve ser instalada contra melas de madeira e dobradiças com abertura para dentro. Inicia-se a montagem do painel porta com a fixação dos batentes e, em seguida, é fixado o quadro de veneziana na parte superior do painel. Assim como as janelas, as portas são compostas de tábuas de madeira fixadas com travessas diagonais e pregos. Cada porta deve ser instalada com três dobradiças e com uma tramela de madeira. As portas externas devem ter fechadura. Instalação dos painéis Após a montagem dos painéis, estes deverão ser colocados no vão entre pilares. A parte inferior é fixada sobre a tábua de piso com pregos e a parte superior é fixada na guia de painel com pregos. Após a fixação dos painéis, são instaladas as guias de painel exteriores e fixados os mata-junta. Você pode conferir os outros tipos de fechamento no site lpf.florestal.gov.br Esperamos que o manual audiovisual animado tenha servido de boa ajuda. Obrigado! 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 Obrigado!